Pessoal, no quarto episódio da primeira temporada da série Nossa Gente na Aluguin Terminal de Vila Velha, contaremos a história do Hermínio Rubim. Fique ligado! A Aluguin, na minha vida, foi um disor de águas. Assim, profissionalmente e pessoalmente, né? Quando eu fui contratado, me foram claro comigo, você vai ser contratado para trabalhar no pátio, você vai trabalhar na RedStack. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Aí, quando me levaram para fazer os treinos no pátio, eu vi que eu me apaixonei. É como se fosse uma paixão de primeira vista, né? Me apaixonei pelo Siquica e, assim, eu adoro fazer o que eu faço aqui. Eu tenho muita fé em Deus, cara. Assim, o Deus me colocou aqui porque ele sabia que eu ia precisar disso aqui. Eu sabia que alguma coisa boa eu ia ter. Porque se você é um bom filho, você é um bom pai, você é um bom esposo, você é um bom funcionário. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai foi, assim, é gratidão, você ser grato com as coisas, com quem te faz o bem. Então, meu pai, ele sempre foi muito trabalhador. Então, ele sempre foi, assim, meu pai era só trabalho. Trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Então, assim, isso, assim, me motivou muito. Fui crescendo e tal. E aí, chegou um momento que eu tinha que tomar conta deles. E eu, assim, honrei meu pai e minha mãe até o final. Até o último respiro deles. Agradeço muito por estar aqui, né? Foi importante demais isso aqui pra mim, né? Pra recuperação. É o que eu falei, né? Deus, ele prepara a gente. E ele me botou aqui porque ele sabia que eu ia precisar disso aqui. E ele me botou aqui, né?